Bom galera, mais um vídeo se iniciando aqui no canal e hoje a gente vai fazer pra vocês um vídeo de skins baratas e bonitas para se comprar em 2023, tá bom galera? Mais um vídeo aqui especial, todos os vídeos que eu faço desse modelo vocês curtem demais pra você estar comprando, pra você estar vendo qual que vale a pena e também valorizando. Muitas das skins que eu vou estar falando aqui agora, no vídeo de hoje, basicamente vão se valorizar, vão ter a chance mínima de subir porque são skins bonitas e outra coisa mais importante ainda, baratas. Antes de começar esse vídeo, deixa aquele like de confiança e se inscreve aqui no canal, se caso você não está inscrito, tá bom? Que eu vou ficar muito contente com todos vocês, tá bom? Uma pausa rapidinho aqui pra avisar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio, né? De uma baioneta de 1.700 reais e se você quiser participar, muito simples, você pode clicar no link da descrição pra preencher o formulário assim que você depositar aqui dentro do K-Drop. Tenta a sorte que no K-Drop, guys, fortalece o cupom do DNXSGO aqui. Lembrando, só de vir cá no site você vai ganhar 50 centavos de graça, clica no link aí que já vai ser direcionado automaticamente. Ou vem aqui, basicamente, ó, BT gratuitamente, loga na sua Steam, tudo certinho, usar código e o promo code é DNXSGO, tudo maior, clica, você vai ganhar 10% de bônus, 50 centavos ao seu saldo e uma caixa gratuitamente, tá bom? Assim que você adicionar o personagem do K-Drop no seu avatar Steam. A gente tá com o evento Planet of Skins. Eu vou abrir uma caixa, galera, só pra vocês verem se vão dar lucro. Nossa! Mano, olha aqui, galera. 39 dólares e uma faca de 384 dólares. Essa caixa aqui, ó, 39 dólares. Nossa, mano! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês que tem como ter um inventário bacana gastando pouco. Isso é realidade. Tem muita gente que acha que pra você ter skins, inventário, você precisa ter mega investimento. E não, mano. E eu quero que você entenda que investir em skins é sempre bom, desde que você faça as escolhas corretas. Eu busco sempre atualizar vocês da melhor forma possível sobre as skins que têm o maior índice de valorização e etc. E vou mostrar pra vocês agora mais uma lista que separei de skins baratas e extremamente bonitas. E com um ótimo custo-benefício. Skins baratas, skins que são bonitas. E vale a pena o seu investimento, tá bom, guys? Porque, tipo, muitas skins hoje é difícil você fazer um vídeo, é difícil, é trabalhado demais fazer um conteúdo como esse. Mas eu recomendo vocês assistirem esse vídeo até o final porque é algo que vai te interessar de alguma forma, tá bom? Porque skins de CSGO são algo que é um investimento útil e vale muito a pena você investir. Porque são skins que você pode ganhar financeiramente e também pode perder financeiramente. Mas aqui no vídeo de hoje a gente tá pra ensinar vocês a ganhar e ainda comprar ótimas skins com ótimo custo-benefício, tá bom? A primeira skin que eu vou mostrar pra vocês é a MAC-10 Lembrança Damasco. Mano, você vai falar assim, MAC-10 Lembrança Damasco. Damasco é skin barata, etc. 15 centavos, meus amigos. 15 centavos. Mano, essa MAC-10, tipo, pô, 15 centavos, galera. 15 centavos, algo, tipo assim, surreal. Surreal, entendeu? E ela é muito bonita, mano. Não tem nem o que falar sobre essa skin. Ainda mais por 15 centavos. Ela pode ter uma grande valorização dentro do CS2. Tipo, pelo menos uns 30 centavos ela vai estar custando muito em breve. Então, compre agora pra não perder, né, esse benefício. Agora a gente vai falar de uma skin que é um pouquinho mais cara. O dobro quase da primeira. É a P2000 Perigo Urbano, tá bom? Ela é uma skin meio avermelhada, tá galera? Com basicamente vários detalhes bem interessantes. Pra quem gosta de P2000, é uma skin muito relativamente bonita. E ela só custa apenas 35 centavos, galera. Pra vocês terem noção o quão linda ela é. Lembrando que a Battle Scale, ela pode ficar até um pouquinho mais bonita. Porque os detalhes são mais destacados. Agora tem as mais novas que deixam os detalhes mais brilhantes, mais bonitos, entendeu? Mas aí é com vocês. Eu particularmente gostei muito, mas muito, desta skin, tá bom? Aí é caso que vocês podem ir pensando, pensando. Porque são skins baratas, né galera? Então não custa você ir comprar nem que seja uma pouca usada ou uma Battle Scale. Vamos pra próxima aqui, galera. Que é a MP9 Peso Pena. Ela custa apenas 0.56 centavos. Essa MP9 Peso Pena, guys, é uma MP9 muito bonita. É uma MP9 bonita. A MP9 é uma arma que eu mais curto jogar atualmente. Porque ela é barata. Dá pra você forçar ela quase todos os altos que você quiser. E ainda é uma skin que te entrega bastante perfeição, mano. Porque ela é boa, ela é boa, ela é boa, ela é boa. Agora a gente vamos pra outra, que é a MP7 Placa Mãe, guys. Mas basicamente, guys, essa MP9 é uma MP9 muito bonita, tá galera? E ela tá custando 0.76 centavos. Na encomenda você pode achar ela por 0.75, cara. Ela tá extremamente bonita. É uma MP7 que se destaca muito pelos verdes mais escuros e os mais claros. Mas é muito bonito mesmo. Principalmente pelo valor, né guys? 0.75 centavos, moço. Pelo amor de Deus, vale muito a pena você tá investindo aí. Agora uma skin que eu não podia deixar de falar é a nossa M4A4 Magnésio, guys. Ela tá tipo, basicamente... Essa M4, mano, ela é uma skin muito, mas muito bonita mesmo. Porque ela é barata. Ela fez muito sucesso no cenário de CSGO. Porque muita gente gostou dessa skin. Ela é muito barata e ela é bonita. E ela não tá tendo tanta procura mais como antes. Mas ela tá numa faixa aí de 1.16. Muito bonitinha mesmo. Eu vou tentar dar uma pesquisada a mais sobre ela pra me colocar na minha lojinha lá na Twitch, guys. Twitch.tv barra dnxcsgo1. Aqui você encontra o melhor live de farm de skins de CSGO. Agora a gente vai falar da Glock 18 Farol Alto. Ela tá 1 dólar e 40 centavos. 1,40, né? Não é 1 dólar, não. É 1 real e 40 centavos. Essa Glock Farol Alto, galera, é uma Glock muito bonita. Dependendo do paterno que você pegar dela, ela consegue deixar o azul na ponta toda, né? Vindo um azul meio claro, oceano. E é muito bonita, galera. Que você pode, tipo assim, que nem essa de 1,40, a gente tá falando de uma Factory New, cara. Então, tipo, outro nível planetário, né, galera? Outro nível, nível, nível planetário. Agora a gente vai falar de uma Desert Eagle que tá muito cobiçada na live do D.N. Que se chama Desert Eagle Disciplina no Gatilho. Ela não tá nada mais, nada menos que custando 2,58 reais. Uma Filho de Tértil, mais ou menos. Mas, assim, acho que ela pode ser um pouquinho mais cara, dependendo da skin que você pegar. Você consegue fazer crafts extremamente lindos com essa Desert, mano. Porque é uma Desert extremamente bonita, né, resumidamente. Outra skin que a gente pode começar a falar também é a USP Passagem para o Inferno. Que tá no valor de 2,88. Só o nome dela que não é bonito. Mas, em questão em skin, ela é uma skin muito bonita, galera. Vale muito a pena você tá dando uma investida nela. Porque, como vocês viram aí, né, mano? Ela é uma skin extremamente bonita. Preto, tem um preto e branco, né? Muito interessante. Alguns negócios parecendo que é da China. Só o nome que não é bonito. Mas, assim, resumidamente, a skin tá muito bonita, certo? Falando de rifle, que eu não falei muito de rifle hoje. Eu vou falar da Galear AR, Sinal. Ela tá no valor de 2,98 reais, tá bom? É uma skin extremamente bonita, tá, guys? Porque eu, particularmente, já tive essa Galear. E ela tem um grande índice de valorização. Pelo fato de que, no CS2, a Galear está bem roubadinha. E muita gente tá jogando de Galear agora. Então, automaticamente, a skin vai valorizar. E por essa ser uma skin barata, bonita, mano. A chance de valorizar é extrema, tá? Agora, como eu falei de M4A1, A4, eu não podia deixar de a gente comentar também da nossa M4A1S Terror Noturno. Ela tá R$4,75. Uma skin extremamente linda. Só que é outra skin que eu acho meio, tipo assim, guys, muito apelativa. Eu acho ela bem apelativa, porque, tipo, mano, o fato dela... O fato que ela é, como ela é... Se você for observar a carinha que ela tem ali na perda do pente, eu acho que é bem estranho, tá ligado? Mas é uma skin que é barata e pra muitas pessoas é muito bonita. Eu que sou meio chato mesmo e por aí vai. Agora, a gente vai falar de uma skin que tem um preço muito variável, tá bom? Que é a Desert Eagle Deco Bronze. Ela tá atualmente num valor de R$8,00, mas, tipo, depende do float, da qualidade. Eu, particularmente, tenho uma Factory New Star Trek, um ótimo float por R$22,00, R$19,00. Mas é uma skin que eu quis comprar porque ela tá muito bonita no CS2, primeiramente. E, segundamente, porque ela é uma skin que varia muito os preços, guys. E, principalmente, como que ela tá mais bonita, CS2, muita procura, automaticamente o preço vai valorizar um pouco bom, tá bom? Agora, eu vou falar pra vocês da AK-47 Tons de Preto. É uma das skins mais bonitas e mais baratas que vocês vão ver nesse vídeo. E a AK-Tons de Preto, que é a... Ela tá numa faixa de R$14,00, mais ou menos. Você também encontra essas skins, quase todas, na live do DNX CSGO, rapaziada. É só vocês irem lá, video.tv barra DNX CSGO 1. E você vai conseguir fazer a boa, rapaziada. É só assistir a live, você junta os pontos e pode trocar os seus pontos pela skin. Pra finalizar, a gente vai falar de uma WP, Deus Minhoca. Essa WP tem uma grande história com ela, porque, basicamente, quando eu fui comprar ela e eu vi na Steam, eu tava muito hypado com o mercado da Steam. E eu vi ela lá, no mercado da Steam, eu vi ela toda branquinha. Eu falei, nossa, a WP é branca, mano. Eu fiquei tendo sonhando com ela, porque ela tava em trade lock, né? No site lá, eu ia retirar num site. Mano, até sonhar com ela, eu tava sonhando, rapaziada. Até que, um certo dia, eu consegui pegar ela. E, quando eu fui pegar ela dentro do jogo, eu não vi que ela não era tão branca quanto estava na foto. E eles já fizeram até a correção da foto também por conta disso, porque tava muito bonito e muito branco. Mas é assim mesmo, rapaziada. Mas, enfim, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E fiquem sempre atentos na hora de escolher uma skin, se você está começando seu inventário agora. Minha dica é que você foque no que funciona de fato, né? Comece com as mais baratas e o que você realmente gosta de usar no jogo. Se atentem também em dar preferências às que estão valorizando. E, aos poucos, vai montando o inventário de vocês. Aproveita também pra se atentar em se inscrever aqui no canal e pegar todas as dicas que o DN for passando recentemente, tá? E eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e espero vocês aqui no próximo vídeo, tá, guys? Eu vou esperar vocês aqui comentarem aqui no vídeo do DN. E é isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.